Boa rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Na hora legal? Mano, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, como sempre, mano. Mano, o vídeo de hoje vai ser como? É, é, que nem se você viu na Regina, né, mano? Só de chavamento de meota, mano, só de chavamento de meota. De uns dias já que eu tava querendo fazer isso, mano, mas quando foi há uns dois dias atrás, mano, me soltei, tirei a boca, comecei a de chavar o bagulho e, mano, cê é louco, mano, o bagulho é bom demais ralar uma moto, não importa a cilindrada, mano. Mano, não importa o preço, cê vai gastar depois, mano, só rala, que bagulho, eu tenho que ralar, tenho que colocar de troféu na parede. Pega um troféu pra nós, cê é louco, bagulho, é da hora demais, mano, da hora demais, demais mesmo. Tava nessa sede pra fazer isso, e outra sede que eu tô, mano, é pra pegar, gravar um vídeo com ela sem traseira no ritmo de Natal. Só que pra isso eu preciso que bata mil inscritos no meu segundo canal, mano, o link vai na descrição. E os 30 mil do meu Instagram tá chegando já, oxe, o bagulho vai chegar rápido, mano, fé no pai, que bagulho, e vai cantar. E é isso, mano, tamo junto, rapaziada, vamos bater mil inscritos no meu segundo canal lá, que eu tô louco pra gravar esse vídeo sem traseira, mano, papo mesmo. E é nóis, tamo junto, fica com o videão aí, espero que vocês gostem, comenta aí se gostar, se não gostou, comenta um conteúdo que vocês querem, que eu posso estar trazendo pra cá, entendeu? É nóis, tamo junto, fica com Deus. E aí, rapaziada, ele vai gravar um vídeo meu agora aqui na minhota, tentar destravar uns graus, entendeu? E ele vai mostrar, eu já boto pra ele aqui, ó, que vocês viram no último vídeo aí, que a XR que ele comprou, já vocês vão vendo como que é a visão dela aqui, ó. Bagulho é louca, bagulho é louca, mano. Eu vou pedir um capacete, aí. E outra, deixa eu falar pra vocês, se brotar, você corre, viu? Tá. Não, você corre não, você fica. Deixa eu, sozinho, tá tudo certo. Se botar, brotar, tá ligado, você não pega. É. Isso é louco. Comparado a 100, isso daqui é nave demais, mano. Grande. Olha aí. Quem tem pena é galinha, filha. Chama. Ele tá doido. Ah, doido, ó, banquedão. Tá doido, ó, banquedão. Tá doido, ó, banquedão. Pô, a roda tá parando muito rápido, mano. Tá mesmo. Ó. Meu bichão é foda, faz um bagulho de bicicleta, mano. Bicicleta. Bicicleta, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Você já se falou bem? Você é louco? Olha a placa. Está até quente aqui. É louco. Não grita mesmo. Aí não tem dó mesmo. Pena rapaziada. Vou gravar agora o motovloguei para vocês. Hoje é mó destruição ativado com sucesso. Vamos, vamos, nego! Feliz demais com o que você do parceiro, mano. Dá a hora ver os caras progredindo assim. Então toma esse. Deixa eu dar. Ó os menos, ó. Esquece, caralho. Não grita. Vamos aí. Deixa eu ver o que o Celestino está falando pra mim. Oi! Quebrou? Quebrou. Olha o carro aí, dude. Raspou. Quebrou, raspou. Espera aí. Vou olhar aqui como é que está aqui. Já está em choque. Do jeito que ele está falando, mano. Deixa eu ver aqui como é que está essa placa aqui, mano. Olha o carro. Vixe, Maria. Meu Deus do céu, mano. Ai, só tem que ir gravar aqui. Nossa, rapaziada. Agora quebrou de verdade. Dá nada. Vamos aí. É uma porra pra quebrar mesmo. Vamos. Pede pra ele gravar um vídeo meu aqui. Tô. Tá gravando já, Laysa. Tá gravando já, Laysa. Sai, louco. O bagulho voa demais, rapaziada. Você tá maluco. Vou encerrar o vídeo aqui na viela como sempre eu faço. Ô, calma. Encerrar esse vídeo aqui na viela. Tá bom. Achei que tinha acabado o gás. Ô. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.